Fala povo bonito, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom pessoal trazendo aqui pro canal mais um vídeo de react e hoje a gente vai reagir a mais um vídeo aí do canal do Enigma Vai ser Breaking Down, Draken, Talking Revengers, Enigma Tô bastante ansioso e a mais um som aí de Talking Revengers que é um anime muito da hora né A gente reagiu até pouco tempo atrás do Mikey e agora a gente vai reagir do Draken Então os dois comandantes aí digamos assim né, do primeiro e segundo lugar aí na gangue né, Manji Então vamos ver como que tá esse som, tô bastante ansioso pra poder ver como que vai tá Porque o Draken é um personagem que eu curto pra caramba, ele é muito bereza Então vamos ver como que tá esse som aqui E como de costume pessoal, aqui no começo do vídeo eu peço pra vocês deixarem o like aqui embaixo Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com a galera que vocês sabem e curtam esse tipo de conteúdo A gente tá uma metinha de chegar a 2k de inscritos e pra tornar essa meta, esse objetivo uma realidade Eu conto com a ajuda de vocês Também no cantinho direito ou esquerdo, não sei, vai ter um QR Codezinho com a chave Pix Caso vocês quiserem e puderem fazer uma doação aqui pro canal, saiba que será de grande valia e que vai ajudar bastante Na descrição e também no comentário fixado vai ter essa chave Pix copiada e colada né, digamos assim Então pra caso vocês queiram fazer essa doação, saiba que vai ajudar demais Então vamos lá, vamos preparar o vídeo e ver de qual é que é isso aqui E em 3, 2, 1, play Gostei, é uma pegada diferente Breaking Down Vamos lá Essa é James e Yuma Da hora, vamos ver o que a Enigma fez aí Caralho Caralho, eu não gostei Fala Fala Enigma Segundo no comando Então mano, se acha que cê tá falando Com quem? Se te jaspeitar gang E você vai ver bem Desse monstro que eles tão falando Os problemas de uma gang Não tem que usar feta Nossa responsabilidade Su quer liderar Se fizerem isso mais uma vez Nós matamos vocês Dois Dois Caralho, velho Que som é esse? Faca Caralho, muita hora, mano Se a gente cair em Albajio vai voltar Graça a tu ou você tentar Quem gostar no mar de como se eu fosse deixar Eu tô feliz pra caralho Porque você quer saber Fazia tanto tempo que eu não brigava pra valer Ai, sim Caralho, hein? Bravo Pra apanhar Eu tô feliz Doido, mano Ficou muito forte Esse novo, velho Eu tô feliz Mano ficou muito forte com esse som dele Caralho! Caramba, velho! Que doido! Essa parte Não tem mais o que falar, né? Já cansei de... não dá, não tem mais adjetivos pra poder falar aqui pro Enigma Cada vez uma parada mais surpreendente que a outra Ficou insano, né? Insano eu acho que seria a palavra que mais escreveria esse som Mais uma vez o Enigma mandou muito bem Perfeição, digamos assim, né? Muito da hora, curti demais É só com certeza, com certeza, com certeza vai pra playlist Vou ter que fazer uma playlist com todas as músicas do Enigma Não tem como, já tô vendo Então, eu tenho algumas esporadicazinhas Mas eu vou ter que fazer uma só de Happy Geek Vai ter toda a discografia do Enigma ali embaixo Não tem condições nenhuma Muito da hora Mais uma vez, parabéns ao Enigma E, pessoal, aqui no final do vídeo eu peço pra vocês comentarem aqui embaixo Já assistiu o Talk Revengers? E também comentem aqui embaixo O que vocês querem que eu traga pra reagir aqui no canal Seja, sei lá, vídeos aleatórios aqui do YouTube Canais, enfim Me conta aqui embaixo que eu sempre tô lendo aqui o que vocês pedem E tento trazer no melhor tempo hábil possível Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo